Começa agora o último programa de TV de Flávio Dino. Os próximos capítulos dessa tão linda história, quem vai escrever é você. Nos últimos 50 anos, transformaram o Maranhão em uma monarquia. Tinha um rei. Aí o rei saiu e a filha virou rainha. E agora vem o filho do outro e quer virar rei também. Só que o povo desse lugar cansou. E resolveu escrever uma nova história. E nessa nova história, o povo é que vai ser rei. Alguns chamam de monarquia. Outros de oligarquia. Muitos de capitania hereditária. Todos cansaram. Mas como se libertar desses imperadores? O caminho foi o diálogo. No começo dessa campanha, Flávio Dino escreveu uma carta para os maranhenses. Bom dia. Bom dia. Carpa aos maranhenses. Tenho cruzado nosso estado de ponta a ponta. Vejo uma terra tão linda. E tão rica. Mas vejo que também essa riqueza chega para poucos. Por onde ando? Percebo o mesmo desejo. Em cada olhar. O desejo de mudança. 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 O Maranhão que sonhamos é honesto. Decente. Justo. Com educação para todos. Água para todos. Saúde para todos. Com mais oportunidade. Somos um povo trabalhador. Somos fortes.